Tá tudo tão vazio e mudo A solidão é o meu maior tempero Meu coração é pleno desespero Tá tudo tão vazio e mudo A solidão é o meu maior tempero Meu coração é pleno desespero Tudo vazio e mudo Solidão, tempero Meu coração é pleno desespero Meu coração é pleno desespero Tá tudo tão vazio e mudo A solidão é o meu maior tempero Meu coração é pleno desespero Tá tudo tão vazio e mudo A solidão é o meu maior tempero Meu coração é pleno desespero Tudo vazio e mudo Tudo vazio e mudo Solidão, tempero, coração desespero A solidão é pleno desespero A solidão é o meu maior tempero A solidão é o meu maior tempero A solidão é pleno desespero A solidão é pleno desespero Olha só A solidão é pleno desespero